Bom dia, Nova Zelândia, que dia lindo, só que nunca, misericórdia. Essa aqui é a salada de cilho, azul e pronto, mas a gente vai começar em umas 5 horas só. Música, o que é a música? Todas as músicas, muitas pessoas já sabem disso. Você conhece Timbuktu? Você nunca ouviu de Timbuktu? Eu já ouviu de Timbuktu. A expressão, você sabe, não houve nenhum problema, então eu não sei se eu estou lá. E o que mais você quer saber? Eles são lindos? Aqui é o botão do elevador do prédio. E esse é o elevador. Música, do lado do fora do backstage, as pessoas estão estudando. Música, do lado do baixo. Música, do lado do baixo. Obrigado. O evento acabou quase agora, estou morta, acabada. Fiquei lá por quase 12 horas, foi puxado. Mas foi bem legal. Eita, calma, calma. Meu Deus. Eu não consegui fotografar as últimas entradas porque as modelos estavam voltando e eu tinha que trocar as roupas delas. Mas foi bem legal. Legal, corrido. Durante o dia não, mas na hora que começou o evento ficou muito corrido. Valeu a pena, adorei, esperei. Tchau. 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 Tchau.